Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos acompanha pela rádio Senado, TV Senado, pelas redes sociais. Hoje eu quero falar de algo que está preocupando todo o Brasil e, em particular, o povo brasileiro dos lugares mais longínquos desse país, do nosso interior, os distritos indígenas, a população mais pobre. Quero falar do programa Mais Médicos. Eu fui chefe da Casa Civil da presidenta Dilma Rousseff e, na época em que eu fui chefe da Casa Civil, é que foi implantado o programa Mais Médicos, sob a coordenação do então ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Eu tive a oportunidade e a honra de acompanhar a implantação desse programa e colaborar nela. Foi um dos programas mais bonitos que passaram pelo governo, porque era um programa que atendia a população, trazia solidariedade e trazia, principalmente, o intercâmbio entre dois países. Pois é, o Mais Médicos, esse programa tão importante, em que foram fundamentais os médicos cubanos para ele ficar de pé, agora não contará mais com os médicos cubanos. A malcriação, a agressividade, o rompante, a falta de visão do que é a necessidade da população, do candidato eleito, Jair Bolsonaro, fez com que os médicos cubanos comecem a regressar para Cuba. Cuba está retirando seus médicos daqui. E os médicos cubanos foram fundamentais, repito aqui, para o sucesso do programa. E ainda são. Hoje nós temos 8.500 médicos, já menos, porque alguns já estão indo de volta para Cuba, 8.500 médicos cubanos atendendo o programa. Já tivemos um período com mais de 11 mil médicos. Ao todo, 20 mil médicos cubanos passaram pelo Brasil. Eu lembro quando nós iniciamos o programa. O preconceito de parte da sociedade brasileira, principalmente da sociedade médica brasileira, daquele setor mais conservador do povo brasileiro, que atacava os médicos cubanos, queriam que eles fossem embora, diziam que eles não tinham capacidade. Bom, bastou um ano para que os médicos cubanos estivessem atendendo, essas vozes foram caladas. Porque a população brasileira só tinha elogio àqueles profissionais que não tinham problemas para ir para territórios indígenas, para ir para o interior, para as comunidades pobres de periferia, das grandes regiões metropolitanas. Aqueles médicos que moravam junto com a comunidade, que atendiam a comunidade, que ouviam, que encaminhavam, que sabiam fazer a medicina básica. Pois é, esses médicos que tanto carinho tiveram da nossa população e que tanto carinho deram à nossa população, estão indo embora. E estão indo embora por conta da falta de compostura, da ideologização do candidato eleito, que por não gostar de Cuba, do regime cubano, faz desaforos todos os dias e falava mal, inclusive do povo cubano. Não tem como resistir. Você não pode ficar num lugar em que não gostam de você, aonde você é maltratado, aonde você é desprezado, aonde o seu país é destratado. Portanto, os médicos cubanos estão indo embora. Para a grande tristeza do povo brasileiro, para a grande tristeza nossa que acompanhamos esse programa. Mas eu queria falar um pouquinho do programa, porque ainda tem nas redes sociais, em alguns setores da sociedade brasileira, o preconceito. E principalmente dos apoiadores do candidato eleito, que fizeram agora, resolveram fazer uma guerra ideológica contra Cuba e contra os médicos cubanos. Então, eu quero falar um pouco como nasceu esse programa de Cuba dispor dos seus profissionais médicos para outros países. Hoje, Cuba faz cooperação com 66 países em todo o mundo, inclusive países europeus. E os senhores sabem aonde que começou o programa dos médicos cubanos? Começou com uma brigada, Henry Rive, criada em 2005, como forma de uma ajuda humanitária para atender, sabe quem? As vítimas do furacão Katrina, nos Estados Unidos. Isso mesmo. Começou por solidariedade às vítimas de um furacão que abalou uma região dos Estados Unidos. Fidel Castro, na época, chamou centenas de médicos e pediu que eles organizassem a brigada. Porque eu não sei se os senhores lembram, mas os Estados Unidos, naquela época, não deu assistência a seu povo. Porque a região aonde o Katrina aconteceu era uma região pobre dos Estados Unidos, povoada principalmente pela população negra. O governo americano virou as costas, pois foi a solidariedade de outros países que ajudou a reerguer aquelas famílias. E dentre essas solidariedades, solidariedade de Cuba, sim, emprestada por Fidel Castro, enviando médicos cubanos, sem cobrar, sem cobrar, nem os serviços médicos e nem os remédios que foram lá para atender a população. Depois, Cuba também continuou mobilizada para atender outras crises, como em Angola, também no terremoto do Paquistão. Na maioria desses países, Cuba, essa ilha pequena e pobre que sofre embargos econômicos absurdos dos americanos, enviou médicos e medicamentos de graça, sem cobrar desses países mais pobres. Isso aconteceu em Angola, no Nepal, no Haiti, no Congo e tantos outros países pobres do mundo. Quem arcava com os custos? O próprio governo cubano, porque lá a solidariedade é uma questão de princípios. E como é que o governo cubano fazia, já que é vítima desse bloqueio econômico há décadas? É uma ilha pequena do Caribe, que não consegue produzir nem sua própria energia pelas características do seu território. Alguns países começaram a oferecer ajuda à Cuba e querer também o trabalho dos médicos cubanos e fazer convênios para que esses médicos pudessem atender em seus países. Por exemplo, na Venezuela, os médicos foram em troca de petróleo. Alguns países europeus começaram a pagar diretamente ao governo cubano. E essa parceria virou uma fonte de renda para a ilha, com impacto em suas contas públicas, dado o volume de médicos atuando em todo o mundo. E o volume de médicos que são formados pelo sistema de saúde cubano, totalmente de graça. Lá, o estudante de medicina não paga nada, nada, nada para estudar. E é uma das melhores formações do mundo. Aliás, tem uma notícia recente aí, dizendo de uma parceria do governo americano com o governo cubano para o tratamento do câncer. Cuba é reconhecida internacionalmente pela qualidade da sua medicina. E como que funciona, nesses países que pedem os médicos cubanos, como funciona o pagamento dos médicos? Quem paga os médicos cubanos, independente de onde eles estejam atendendo, é o governo cubano. O médico cubano tem um salário pago por Cuba e todos os seus direitos sociais pagos por Cuba, que lhe garantem, inclusive, a aposentadoria. Como que são feitos os convênios com os outros países? Uma estatal cubana abre um edital para contratar os médicos em seu território e diz nesse edital, nós vamos fazer um convênio, por exemplo, com o Brasil. O salário vai ser tanto, as condições de trabalho são essas. Quais médicos querem ir para o Brasil? Os médicos cubanos se inscrevem naquele programa. Eles já sabem de antemão quanto eles vão ganhar e quais são as condições deles nos países que eles vão atender. Ninguém é enganado em Cuba. Ele vai para o convênio sabendo do que se trata. Pois bem, e Cuba faz o convênio com o país através da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e cobra um valor por esse convênio. Esse valor inclui, sim, o salário dos médicos, inclui todas as suas garantias sociais e inclui, inclusive, o seguro e o risco que os médicos têm em território brasileiro. Se acontecer qualquer coisa com o médico cubano no Brasil, é o governo brasileiro que responde? Não. Se morrer um médico cubano no Brasil, é o governo brasileiro que tem que dar assistência à sua família e ao traslado do corpo? Não. Isso está coberto pelo convênio. É o governo cubano que é responsável pelo seguro, pela assistência à família em caso de morte, em caso de invalidez, em caso de lesão corporal. É tudo de responsabilidade do governo cubano. E tem uma taxa que o governo cubano cobra exatamente para administrar o convênio. É um dinheiro que vai para o governo de Cuba. E vai sabe para quê? Para financiar a educação e a saúde do povo cubano, que recebe saúde e educação de qualidade, de graça. E eu não estou falando aqui de ouvir falar. Eu estou falando aqui porque eu vi. Já estive em Cuba outras vezes. E vi. Vi como é o sistema educacional, vi como é o sistema de saúde. E vi antes de nós fazermos esse convênio com Cuba, outros governos estaduais procurarem Cuba para ter assistência na área de medicina, como foi o caso do governo do Paraná, quando o Requião era governador, ou de outros governos que não eram governados por gente da esquerda ou da centro-esquerda. Eu fico estarrecida quando eu vejo aqui os incautos dizerem que os médicos cubanos trabalham como escravos. Os médicos cubanos têm salário. Respeitem os médicos cubanos e respeitem Cuba. Aliás, porque os brasileiros aqui não têm moral para falar sobre salário de médico cubano. Primeiro teriam que falar sobre a remuneração dos médicos pelos planos de saúde do Brasil. Por que não falam dos planos de saúde? Os planos de saúde atendem bem a população? Se fizermos uma pesquisa hoje, a reclamação sobre os planos de saúde é imensa. São imensas. Não só de exames médicos, mas também de outros exames e da falta de cobertura. E cobram caro do povo brasileiro. Cobram muito caro. Aliás, a ANS estava aumentando a parcela de cobrança do povo brasileiro dos planos de saúde. Não fosse protesto de determinados senadores desta Casa. Inclusive eu, que estou ocupando hoje essa tribuna, nós seríamos a majoração dos planos. Não tivemos porque fizemos oposição aqui. Mas tem uma informação muito interessante de um artigo escrito pelo Dr. Drauzio Varela, em abril de 2011, que foi revisado em 27 de setembro de 2018. Portanto, agora. Os valores foram revisados. E ele está falando o seguinte, que um médico de um plano de saúde ganha, em média, R$ 20,00 por consulta. R$ 20,00. E aí o pessoal diz que o médico cubano é trabalhador escravo. Eles ganham R$ 20,00. Só que eles têm que manter todo o consultório e têm que tirar o pró-labore. Para manter o consultório e tirar o salário, eles teriam que atender 18 clientes por dia. Aliás, mais 18 clientes é para atender, manter o consultório. Para manter o consultório e o pró-labore, precisariam atender 36 clientes por dia. Ou seja, a média de 4,5 por hora. Por isso que a gente compreende o que os médicos fazem quando recebem a gente no consultório. Em 15 minutos eles olham e dão o diagnóstico. Não é assim? É assim, sim. E as pessoas ficam estarrecidas. Um médico cubano atende pelo menos de 30 a 40 minutos, se não uma hora. Conversa com o paciente. Quer saber como ele está. Quer saber da sua vida, das suas relações. É outro tipo de atendimento. É outro tipo. Infelizmente, o que nós temos no Brasil com os planos de saúde é isso. E o candidato eleito tem o desplante. O desplante de dizer que são os cubanos trabalhadores escravos. Concedo uma parte ao senador Ed José. Senadora Gleice Hoffman, nobre senador Lazier Martins. Realmente, o que a senhora relata é fato e real. E eu fiz essa parte só para constatar essa veracidade dessa questão. O sobrinho meu foi fazer o curso de medicina em Cuba. Fez, foi muito bem formado. Chegou aqui, passou direto no Revalida. Está certo? Passou direto no Revalida. Hoje já é um médico conceituado aqui no Distrito Federal e no Brasil. Então, demonstrando a alta qualidade do curso de formação de medicina em Cuba. Isso porque, dois anos atrás, ele chegou no Brasil. Já foi aprovado no Revalida e tudo. Com relação ao atendimento, eu tive a oportunidade, que muitos brasileiros não tiveram, de estar em Cuba, andando em Cuba em vários lugares e, como todo mundo, pode ter esse problema médico. E minha esposa estava comigo, na oportunidade, teve que ser atendida. E minha esposa, eu tive a oportunidade, que muitos brasileiros não tiveram, muito ruim. Eu tive a oportunidade, que muitos brasileiros não tiveram, e nem a oportunidade, que muitos brasileiros não tiveram, que muitos brasileiros não tiveram. Obrigado.